Eu vou citar como eu vou Eu vou citar como eu vou Fico parazinho, eu vou Me de which a 6 base Não se esqueça Eu sou te passar a família da esquina Me de carta e até deixa Deixa, deixa mostrar tu ela mais Tchau! Tchau! Vamos passar vergonha também? Você não vai pôr no canal? Com certeza, né? Vergonha todo mundo tem! Não tem canal! Não tem canal! Pronto! Ah! Muito bela você, bombeiro! Que pena que você não me fez, cara! Foda-se! Tô nem! O cara chocou, 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 chocou! Onde iremos? Ó! Seis! 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 Pelo menos, Seis! Tchau! 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 Não paga nada, qualquer recepção do mercado, aqui eu se encontro no show do Brasil. Eu sou dos heredos cristianos hoje, sou dos heredos cristianos, vamos testar uma casa lá de serra, uma casa lá de serra, uma casa lá de serra. Há 4158, Rua Paraná, 549, Bálsaro. 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 Rua Paraná, 549, Bálsaro. Rua Paraná, 549, Bálsaro. E aí? Rua Paraná, 549, Bálsaro. 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 A doido de amor, a doido de amor 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 Ele é tudo mesmo, todo dia acabou Só te peço por favor, eu vou me deixar, eu vou te esperar na porta E tá fazendo isso comigo, tá mandando Sai ouvindo a minha vara, no caminho A paz é difícil de cascaçar, eu vou me deixar, eu vou me deixar Quando eu nasco para trás, eu vou me deixar, eu vou me deixar Eu vou me deixar, eu vou me deixar, eu vou me deixar E tá mandando isso comigo, tá mandando A minha fé, eu vou me deixar, eu vou me deixar Só mais essa vez Só mais essa vez Valeu! Queria chamar pra cantar comigo aqui essa dupla Eu fiquei, a morena tá que tá, a leirinha tá que tá Então o uiva vem pra cá, então pode se soldar Encostando o pé, encostando o pé Um, o que eu sou? Um, o que eu sou? Um, o que eu sou?